Esse das músicas? Vixi! Tudo bom contigo? Esse é o canal das V! Eu sou o Herbert e essa é? Fernanda, prazer! Que está no Innova Brava Itá, que é o estúdio onde a gente grava todos os... Não todos... Alguns vídeos! Isso aí! E hoje é o dia do quiz B! Nome escolhido por vocês E o quiz de hoje, como a gente já disse no vídeo passado Bom, as meninas vão falar umas frases pra gente E a gente vai ter que adivinhar de que músicas São essas frases? São músicas nacionais? Que é artista, né? Então, a diferença é o seguinte Quem acertar o artista ganha um ponto, quem acertar o artista ganha dois pontos Boa! Gostei, gostei! Vamos lá! Pergunta número 1 Enquanto eles se batem sem saber porquê A gente se pega e se joga Opções A. Gabi Amarantos B. Johnny Hooker C. Lady Gaga Eu não sei o nome da música, não Pode ir? Não, eu só anotei o nome do cantor Eu também, mas tem que ter um limite de pensamento, né? De tempo? Tempo Tempo, Cecília Conta na sua cabeça Cinco Três Dois Um Mostra Calma, tô escrevendo o nome É pra mostrar! Ele tá roubando É, eu vi, viu? Obrex, obrex Roubando Eu escolhi Hooker Mas ele mudou depois, que eu já tinha virado Só vou deixar isso bem claro Não, não tinha nem escrito Hooker quando... Eu não mandei você olhar pra Gabi e falar que era ela Quem ganhou? Um bet Ele trocou de nome depois que eu já tinha virado Vou deixar isso bem claro Não, ai É desculpinha Desculpinha Como chama? Tira a teima? O que eu escrevi foi sobrevivo depois Hooker já estava escrito Eu dou esse ponto pra ele, não tem problema Obrigada Não tem problema A gente rouba e tal A gente roubou ou não roubou? Fala aí Embaixo, nos comentários É, então vamos fazer assim? Para de fazer pressão e virar antes Porque assim é fácil ganhar ponto Eu vi que vocês comentaram que vocês não acharam que a gente ia ser tão competitivo Mas a gente é, viu? Dá pra ser pior Vamos lá, próxima! A canção está posta à mesa Entre dedos e anéis e a faca e o beijo na mão Sou teu sim, não teu não Sim, sou tua, tão sua, sou esta canção Opção A Lineker de Caramelos B Paula Fernandes C As Baies da Cozinha Mineira Eu tinha que ter editado essa, esqueci Tem que ser rápido, né? Porque senão eu vou falar que eu roubei Não é uma honoracia não Tá, eu tive que... Cecília, está muito difícil de entender Mas você vai ter que acreditar no que eu escrevi Eu sei o que você escreveu Nossa Senhora Então acertaram quem canta, mas aferrou o nome da música Não, aferra acertou o nome da música também Aqui é só... Mas não é o nome completo É o... O nome da música é Uma canção pra você Entre parênteses, jaqueta amarela Isso Tá certo, os dois acertaram dois pontos Próxima pergunta Eu preciso de um tempo pra seguir em frente Eu preciso de um amor pra sentir-me forte Pois eu tive tempo pra pensar em tudo E talvez eu seja boa demais para você A Cher B Lady Gaga C Cari Minogue Puta que difícil Já tá pronta aí? Uhum Pronto Três e... Fernanda acertou Rap... Pariga Fernanda dois pontos Quem diria? Ela saberia nem que a da Cher Nem o nome da música Do you believe in love after love? Vai, vai, vai Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique Não, se vá A Marília Mendonça B Simone e Simaria C Maere e Maraíza Pra mim é toda a mesma coisa Nossa, eu fico muito confuso com essas músicas todas Pode ir? Pode ir Pode ir Eu sabia que não era Marília Mendonça É, porque essa nossa é muito fã É, aí entre as outras duas aí eu chutei mesmo E aí a música, eu peguei uma palavra da música e escrevi um título Vai que Vai que Ah, não Mas não vem, mas não vem Vai que Foi um bom blefe Ela devia ganhar pela criatividade Exato Devia Mas não vou falar que eu vou ganhar Próxima pergunta que eu não roubo Me pega pela mão Te dou meu coração Deixo você entrar A Pablo Vittar B Dini Cris Caramelos C Aretuza Ai, eu fico muito ansioso Não tem ajuda dos universitários? Ai, amigo, só vai lá Eu não faço a mínima ideia Eu chutei Não, 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 não Calma, calma Ai Tenho tanta paciência É só o nome da letra Que eu esqueci o nome O nome da letra Nome da música Chuta Gente, nossa, sério Olha como é o ser humano Vamos conversar aqui um minutinho Eu sei exatamente de quem é essa música Você tá enrolando Eu tô com ela cantando na minha cabeça Eu não tô enrolando porque eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo A questão é que eu tô tão nervoso que eu esqueci o nome da música que eu ouvi todos os dias É verdade Vamos virar Pode virar? Ok Qual que é o nome da música? Sem nome, mas com endereço Putz Nossa, muito difícil Lineker, desculpa Vai, próxima E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que eu sou sua mulher Te disse ontem que eu tô pronta para o que der e vier A Gloria Groove B Ludmilla Seja Jotodinho Fala inventando outra música inteira já Pode ir Fala isso? Eu não sei se O que é isso? É o começo pegou com Ludmilla no final? Fiquei com Ludmilla Ficou com o Ludmilla Pega na mão e assume Foi o nome da música que ele ficou Era a Gloria Groove? Era a Gloria Groove Que merda Apaga a luz Apaga a luz e deixa o tempo passar Nossa, total Total Faz muito sentido Faz muito sentido Ai, que mentira Nunca nem ouviu Pode ir? Pode Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá A Marília Mendonça B Maiar e Maraíza C Simone Simagre 3 e como? Ela ganhou 2 pontos Marília Mendonça Herbert ganhou 1 pelo ano 2 6 a 7 Cara, pra ela saber com tanta segurança assim só podia essa Marília Eu só chutei pra não ficar tão perto de mim Porque eu sabia que ela ia empatar Vou me concentrar Ninguém me respeitar nessa cidade amante Nunca vai casar Nunca vai casar No escuro da sua inveja a minha luz é neon A Isa B Jotodinho C Emicilou Minha Gêmeas Lacração Pode ir? Pode 2, 3 e ir? Acertaram a música que a gente fez Acertaram o artista, erraram a música A música é paralisa Só porque ela se pinta de neon Foi só por causa disso também A última agora de pergunta de filme Ah E aí você tem que responder o nome do filme e o ator que fala? Não, não Pra ganhar 2 pontos Eu falei que Fernanda ia achar 2 pontos Não pode? Não, acho que tem que ser justo A gente mandou venda de música A Fernanda vai mandar venda de filme Acertar esse ponto é um empato Entendi Por isso que eu quero mais um É, entendi Todos os homens são criados iguais Não importa o quanto eles tentem Nunca poderão apagar essas palavras A Transamérica B Milk C Orgulho e Esperança Amigo, você não é muito bom assim na hora de fingir que tá escrevendo alguma coisa Vai Raparica, é isso aí Eu sabia que era champaine também, só que a regra não era teu nome 9 a 8 Babies Pois é, dessa vez eu joguei pro universo e saí vitoriosa Mas não quer dizer Dessa vez ele deu uma roubadinha na primeira pergunta Vocês vão concordar comigo aqui embaixo Então na verdade a gente tá empatado Eu acho absurdo Mas assim, fica aí se vocês que estão assistindo que vão decidir isso Dá aquele negócio de rebobinar e assiste, faz o tirateima E vê se ele realmente escreveu depois de eu já ter mostrado a minha resposta E vê se valeu esse ponto ou não, né? Porque foi um ponto só, né? A primeira pergunta É aquele negócio, né? Ah, um ponto só Um ponto só que ela queria quando ela queria colocar o champaine lá Mas tudo bem É pra deixar as coisas justas, né? É verdade Coloca aqui embaixo se foi roubo ou não E é isso que você tem que responder Roubou, não roubou, coloca aí Se você acha que roubou, você coloca roubou Se você acha que não roubou, você coloca que não roubou E aí a gente vai, o quê? Tem mais quiz sobre filmes E aí, talvez alguém, talvez não É porque não tem essa pretensão de saber tudo, entendeu? Mas aí, vamos nessa próxima O bom da vida é que os discursos mudam com o tempo, né? Corta! Tchau 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 Tchau